trabalhar com demanda espontânea, para receber aquelas pessoas que porventura têm os sintomas relacionados com esse vírus. Isso não quer dizer que as pessoas que estão nesses programas não vão ser mais atendidas na atenção. Pelo contrário, vão continuar, mas só que através de, não de consultas programadas, mas sim de consultas espontâneas, demandas espontâneas. Junto com isso, na atenção básica também, nós que temos 90 unidades básicas de saúde, nós vamos agora ter, a partir da próxima semana, 10 dessas unidades, localizadas especialmente em regiões que não têm hospitais municipais, nós vamos ter o funcionário dessas unidades básicas de saúde à noite, assim como também no período de sábado, para ampliar o atendimento à população. Eventualmente, se nós precisarmos ter novas UBS abertas à noite, no futuro, nas próximas semanas, poderemos aumentar esse número. Mas é importante também perceber que nós temos 10 hospitais municipais de portas abertas e os hospitais estão buscando priorizar o atendimento de urgência e buscando evitar...